Esse é o João Grave, estrondando os pai do achador Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Meu coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô boquiado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô boquiado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Quem tá feliz na festa faz barulho Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Meu coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô boquiado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô boquiado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô boquiado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Olha eu chorando e dando porrada na mesa